As sedosas, também conhecidas como galinhas selk, são de uma raça com plumagem macia atípica, parecida com seda, daí a denominação galinha sedosa ou selk, em inglês. Aqui no Brasil, é conhecida como sedosa do Japão. Não se sabe exatamente onde ou quando apareceram pela primeira vez aves com esta combinação singular de atributos, mas o ponto de origem mais bem documentado é a antiga China. Alguns acreditam que a sedosa remonta à dinastia Han chinesa. Em 206 a.C. O nome chinês para a sedosa é Uguqi, significando ossos pretos. Outros lugares no sudeste asiático, como a Índia e Java, foram também nomeados como de sua possível origem. A referência mais antiga na civilização ocidental é de Marco Polo, que descreveu uma galinha peluda no século XIII, durante as suas viagens na Ásia. Embora ele não tenha visto o frango, a ele foi relatado por um companheiro de viagem. Em 1598, Ulisse Adrovandi, um escritor e naturalista da Universidade de Bolonha, Itália, publicou um tratado abrangente sobre galinhas que até hoje é lido e admirado. Nele, falou sobre galinhas portadoras de lã e vestidas com pelo como o de um gato preto. O mais certo é que as sedosas tenham chegado ao ocidente através da rota da seda e do comércio marítimo. A raça foi reconhecida oficialmente na América em 1874. Quando uma galinha sedosa foi apresentada pela primeira vez ao público europeu, foi dito que era filha de uma galinha e um coelho, algo não tão inacreditável nos anos 1800. Muitos vendedores inescrupulosos venderam a raça a pessoas crédulas por curiosidade e as aves eram usadas em shows secundários itinerantes e exibidas como um mamífero pássaro. As sedosas são chamadas muitas vezes erradamente de raça bantã ou anã e apesar de serem consideradas anãs em alguns países, isso varia de região para região e muitos padrões chegam mesmo a classificá-las como aves grandes. Contudo, as sedosas são galinhas relativamente pequenas, com os galos pesando cerca de 1,8 kg e as galinhas cerca de 1,360 kg. O padrão americano define os galos com cerca de 1 kg e as galinhas com cerca de 910 gramas. As sedosas aparecem em duas variedades distintas, barbudas e não barbudas. As barbudas têm um tufo extra de penas debaixo do bico e que cobre os ouvidos. Também são distinguidas em função da cor. As cores reconhecidas de sedosa para exposição incluem o preto, azul, perdiz, lustre, respingo e branca. O padrão requer que as sedosas tenham a crista como uma pequena noz, barbelas escuras e orelhas azul turquesa. Elas também têm topetes de formas variadas. A sedosa tem penas nas pernas e 5 dedos em cada pé. O pessoal não perde tempo e já vai fazendo cruzamentos. Olha que interessante, essas sedosinhas de pescoço pelado. Todas as sedosas têm a pele e ossos pretos e carne preta acinzentada. Não tendo em conta a cor, a raça geralmente tem níveis de produção como as raças normais de carne. A carne também é usada na medicina chinesa, uma vez que contém duas vezes mais carnitina do que outras carnes de frango. A carnitina tem propriedades anti-envelhecimento. As sedosas põem um bom número de ovos de cor creme, mas a produção é interrompida frequentemente por causa de sua tendência de entrar no choco facilmente. Produzem até 120 ovos num bom ano. Vivem de 7 a 9 anos. A sua alta capacidade de incubação é frequentemente aproveitada pelos avicultores para permitir que estas criem filhotes de outras raças e espécies. Adicionalmente ao fato de serem excelentes mães, as sedosas são conhecidas pelo seu temperamento calmo e amigável. Dão-se bem em confinamento. No entanto, se fizerem uso de grandes espaços, são fantásticas forrageadoras. As sedosas não são conhecidas por desenvolver outras condições de saúde, além do que seria uma galinha normal. No entanto, devido a sua plumagem fofa, são suscetíveis a infestações por ácaros e piolhos. Por isso, é importante que sejam verificados regularmente quanto a parasitas. Embora as sedosas tenham a natureza de queridinhas, doces e dóceis, não se deixem enganar. É considerada uma raça bastante resistente. É considerada uma raça bastante resistente.